O que tem aqui hoje, o que foi organizado, o que foi preparado, o que foi sonhado pelo Júnior, pela Dayana, para receber vocês, com certeza, partiu do amor que eles sentem um para o outro. Eu conheço a Dayana há uns 15 anos, aproximadamente. E a gente sempre tem uma relação profissional, uma relação de trabalho, de colegas de trabalho. E dessa relação a gente foi aprofundando, fomos nos encontrando com mais frequência, e aí deu aquele estado, né? A gente está perto, mas ao mesmo tempo sem ter muita convivência, mas quando passa a conviver juntos, a gente vê que foram feitos um para o outro. Dayana, eu te amo muito, você me faz muito feliz, e eu quero te fazer muito feliz também. Quero que a gente construa juntos essa nossa caminhada daqui para frente. Esse amor que foi sendo construído, primeiramente através da admiração profissional, do respeito, do carinho, e que se transformou em algo muito maior que mexeu com a vida de vocês dois. Então, eu fico sem palavras nesse momento, para dizer o quanto o João é importante na minha vida. E o quanto ele me fez sentir muito melhor, depois que a gente se apaixonou. Eu também falo que Jônia é um presente de Deus para mim, que eu não viveria outra vida se não fosse ao lado dele. Que a gente possa construir a partir de agora, né? Nossa vida em comunhão com Deus e nossa família e nossos filhos possam apreciar o nosso amor e o nosso carinho pelo outro. Shakespeare, ele tem uma frase que diz que o amor a gente não vê com os olhos, a gente percebe com o coração, a gente enxerga com o coração. E eu digo que além disso a gente enxerga com a nossa própria alma. E hoje vocês estão conectados com corações e almas, não sou objetivo. Ação de graças, gratidão, alegria. Podem se beijar, uma salva de palmas para o nosso casal. Ação de graças, gratidão, alegria.